Eu sou o Abel Rodrigues da Silva, funcionário do TCU, nasci em Porto Nacional, Tocantins. Eu vim para Brasília em 1973, eu vim de ônibus, normal, ônibus de linha, na companhia de um colega de infância, ele já morava aqui, já trabalhava aqui, e como eu tinha muita expectativa de vir a Brasília, tive a oportunidade de vir com ele. Meus pais ficaram em Tocantins, eu vim só. Brasília, para mim, hoje é um sonho realizado, porque quando eu vim para Brasília, eu não trouxe nada na minha bagagem, a não ser saúde e sonhos. E aqui, graças a Deus, tive várias oportunidades e com isso me realizei, meu irmão, até hoje. O Sindilege, graças a Deus, dentro do meu ponto de vista, foi muito bem conduzido, né? Principalmente naquela fase de formação, porque eu sou um sócio fundador do Sindilege. Cheguei a trabalhar em quatro empregos, porque no TCU, na época que eu entrei, cheguei a receber complemento de salário mínimo. E eu achei que eu tinha que reforçar as minhas finanças, melhorar as minhas finanças. Muitas vezes, minha esposa saía com meus meninos para me ver onde eu trabalhava. Uma das coisas que eu achei muito bacana naquela diretoria, foi ter abraçado a causa dos servidores de nível médio, que era sem expressão, sem voz. Muitos deles só alcançamos com o Sindilege, que foi a nossa voz. Por eu me sentir realizado, hoje eu falo com muito orgulho. Parabéns, Brasília!